Uma combinação que, infelizmente, virou rotina na região metropolitana. Violência, medo e prejuízos nos comércios. Os casos se repetem em Vitória. Um dos bandidos arromba a porta da loja com a ajuda de um carro. Na Serra. Três responsáveis pelos arrombamentos à loja de eletrodomésticos foram presos na manhã de ontem em Jacaraípe, na Serra. E nos outros municípios da região metropolitana também. Neste mês, a delegacia especializada em crimes contra estabelecimentos comerciais completa mais de 100 dias de trabalho, de investigação. Hoje você consegue prestar um serviço de qualidade ao comerciante. O comerciante agora tem uma referência, sabe aonde pode procurar para poder fazer a sua ocorrência. E assim que ele faz a ocorrência, a gente já solicita a perícia no local, dependendo do caso. A equipe de investigação vai até o local, já ouve o comerciante, então o trabalho melhorou bastante. A preocupação da Polícia Civil começou lá em 2017, durante a greve da Polícia Militar. Eu não sei se vocês se lembram, mas foi neste contexto que os criminosos começaram a usar veículos para arrombar, para derrubar as portas dos estabelecimentos comerciais. Estes crimes continuaram em 2017 e aumentaram consideravelmente em 2018. Temos feito várias reuniões com a Fê Comércio, com outros sindicatos de lojistas, e tem dado certo, a resposta tem sido rápida. A delegacia fica na Avenida Marechal Campos, em Vitória, e o delegado explica que ela tem características diferentes da delegacia patrimonial como um todo.